A Associação Moçambicana de Jornalismo Judiciário debateu o estado da liberdade de expressão de imprensa e direito à informação em Moçambique. O evento está inserido na celebração do Dia Nacional do Jornalista Moçambicano, assinalado no passado 11 de abril. Temos uma Constituição da República que é das mais avançadas em termos de garantir a liberdade de imprensa e de expressão. Temos uma lei de imprensa que também é das mais avançadas, mas a prática das instituições, vemos que elas ainda não conseguem sobreviver face aos agrilhões que lhes são impostos pelo poder político. Ericínio de Salema considera que a mídia deve estar ao serviço público para o melhor exercício da cidadania. Precisamos de um setor público, da comunicação social, de difusão, de rádio e televisão em particular, mais ao serviço do público no geral e não ao serviço do governo ou só de partidos políticos. Lázaro Mabunda chamou de subjetiva a recente análise do Conselho Superior de Comunicação Social sobre a mídia moçambicana. É subjetivo porque diz que há órgãos de comunicação, imprensa escrita, rádio difusão e sonora que violam princípios éticos, mas não diz quem são esses órgãos. A liberdade de expressão é um direito fundamental plasmado na Constituição da República.